Dentro do fórum de Uberaba, uma sala guarda um tesouro que não pode ser comprado, a história da justiça. A sala da memória do judiciário em Uberaba completa um ano de existência. As fotos do dia 19 de junho de 2019 mostram uma conclusão de uma história que começou tempos atrás. Um sonho que começou em 1997, através do escrivão Roberto Rodrigues de Souza, na gestão do então juiz diretor do fórum, Dr. Sidney Ponce, e o superintendente da memória na época, era o saudoso desembargador Hélio Costa. Posteriormente, foi dado prosseguimento na gestão do meu antecessor, Dr. Fabiano Rubin Gerde Queiroz, já tendo como superintendente o desembargador Lúcio Urbano. Foi nessa época que a equipe da memória de Belo Horizonte realizou a curadoria para a sala. Foram muitos encontros aqui na Mejude, desde a concepção do espaço até a sua denominação. Conhecemos o espaço disponível, as suas condições, o acervo existente na comarca, e a partir daí, nós orientamos quanto a espografia, a identidade visual e a classificação dos objetos, para que, seguindo as mesmas normas de padronização utilizadas na Mejude, o espaço fosse montado. O museu possui uma linha do tempo que conta a história da Justiça Mineira, guarda imagens dos prédios que já abrigaram o fórum e também recebe visitas guiadas. Além de estar aberto ao público em geral, temos utilizado esse espaço, junto com o projeto Conhecendo o Judiciário, como uma forma de mostrar à população e aos estudantes o funcionamento e a estrutura do poder judiciário, e mostrando a sua importância e o seu papel para a sociedade. Objetos curiosos, como uma caneta-revólver, também estão expostos. A sala abriga, ainda, documentos históricos e processos de crimes que agitaram o Beraba. Por exemplo, uma carta psicografada pelo médium Chico Xavier, usada em um processo, e os autos da ação envolvendo o cantor da jovem guarda, Vanderlei Cardoso, que foi covardemente espancado na cidade após um show. Proteger esse acervo e evitar que essas páginas da história se apaguem é motivo de orgulho para o juiz Fabiano. Como filho de uma professora de história, para mim é um privilégio participar desse processo, pois em nosso acervo temos objetos que marcaram a história do poder judiciário, além de processos cuja história se confundem com o nosso Estado e com o nosso país, como o processo dos Irmãos Naves, o inventário da Dona Beja, a carta de euforia da Chica da Silva, além do processo de Cês Marias, da época em que o Beraba pertencia ao Estado de Goiás. Há mostras de que a Justiça Mineira tem história para muitos aniversários. Hoje em dia, preservar a história é uma causa cada vez mais importante. Recentemente, tivemos instituído o dia 10 de maio como o Dia da Memória do Poder Judiciário. O Beraba, com toda a sua eficiência em buscar documentos que retratassem a história local, é um exemplo muito bem sucedido para dar mais visibilidade, maior valorização da preservação da nossa história. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL